viróide bacteriose protozooses e micoses que isso tudo tem em comum todos esses aqui são doenças e é disso que a gente vai falar na aula de hoje eu sou o professor victor bello nossa disciplina de biologia 2 aqui no segundo ano do ensino médio o que a gente tem que saber sobre doenças o que é mais importante primeiro os agentes causadores também chamada de agentes etiológicos que significa são aqueles que estão causando a doença são os responsáveis diretos pela doença ok então o que a gente vai tratar aqui hoje são os vírus bactérias protozoários e fungos então se eu tenho o organismo que é um vírus o indivíduo que é um vírus causando uma doença então ele vai estar causando uma virose são uma bactéria é uma bacteriose são protozoário uma protozoose se é um fungo a micose ok tem também aqui uma zoonose pode falar também sobre verminose está verminose e são doenças causadas por vermes e não confunde verminose é uma coisa parasitose é outra tá são coisas diferentes a gente vai ver isso no segundo bimestre o que é um verme tá nem todo vermelho parasita forma de transmissão e vetores ou seja são aqueles responsáveis por transmitir a doença não são eles que causam tá são os transmissores então a gente vai ver que de todas essas doenças aqui tanta virose quanto bacteriose protozoa e quase todas elas possuem de forma geral essas quatro formas de transmissão aqui ou é por secreções corporais na boca vias aéreas é parte genitais e outras secreções também é do uso pela lágrima mas isso aí não é muito específico que é mais importante assim que é mais comum são esses aqui ok por animais tá que aí são insetos mamíferos ou aves são os principais tem outros animais também como ver as verdes é tem também por anfíbio por réptil mas das que a gente vai tratar mesmo assim que a gente tem visto no primeiro bimestre é é só esses três aqui os principais ok e água ou alimento muito comum tá é uma das maiores formas de transmissão de vetores é por água ou alimento contaminado com os agentes causadores e também secreções corporais também é o mais comum ok então secreções corporais água e alimentos são as formas de transmissão mais comum depois vem por por animais tá que também são chamadas de zoonoses ok então transmissões foi por por animais são chamadas de zoonoses e por último que ao mesmo comum mas não menos importante é por sangue contaminado a gente também vai ver as profilaxias tá porque são as formas de prevenção e aí muito importante porque você tem que ligar a forma de prevenção com a forma de transmissão se eu sei como transmite eu posso me prevenir que que significa se eu tenho lá por secreções corporais uma doença que é transmitida por secreções corporais se eu tiver uma higiene uma educação sanitária se eu tiver consciente de que é gotículas de saliva espirro secreções genitais podem me transmitir uma doença então eu tô ali com uma educação sanitária eu posso me higienizar eu posso me precaver para que eu diminua ou até elimine a chance de estar contraindo a doença segunda opção controle populacional ou tratamento dos animais tá ou e tratamento vai depender do caso a gente vai ver um por um melhor então se eu tenho ali animais que estão transmitindo ou eu faço o controle populacional desses animais principalmente com insetos ok é o que a gente vai falar mais contra população de insetos e de mamíferos também alguns é o tratamento tá então a gente vai ver que tem outras doenças são transmitidas por exemplo por fezes de gato eu vou fazer um controle populacional de gato é meio complicado é mais fácil tratar e também tem uma questão de educação sanitária é também por cachorro tipo dependendo do tipo de ave então dependendo da doença é mais fácil controlar a população ou é mais fácil tratar os infectados saneamento básico tá isso aqui é praticamente 90% das doenças saneamento básico resolve aí que tiver interesse é interessante pesquisar como que o saneamento básico influenciou a redução da mortalidade infantil no país lá durante um pouquinho depois da metade do século 20 vocês vão ver que o saneamento básico no brasil ali tem dados mostrando como que isso aqui afetou drasticamente assim reduziu muito o número de mortes em crianças e higienização de alimentos tá gravar é lavar cozinhar é saber de onde está obtendo enfim isso são todas também relações com educação sanitária e por último mas também não menos importante se eu tenho sangue contaminado então eu tenho que me precaver primeiro fazendo sexo com camisinha porque a gente vai ver que a maioria dos sangue contaminado aqui doenças transmitidas por sangue contaminado a maioria delas são doenças sexualmente transmissíveis tá então é sexo com camisinha resolve é uma forma de prevenir cuidado prevenção não é tratamento prevenção é você evitar de pegar doença tratamento a gente vai falar daqui a pouco e quando não é uma doença sexualmente transmissível é uma ter uma consciência ou manejar agulhas ou produtos que possam conter sangue e aí vem o único caso que eu não estou citando aqui é a questão da transmissão com gênita tá que é de mãe para filho aí eu vou falar mais especificamente quando tivermos doenças desse tipo o que é mais que a gente precisa saber mas não é tão importante tá esses aqui são os três tópicos importantes agentes causadores as formas de transmissão e como eu evito isso aqui é 95 por cento das questões que caem no vestibular vão estar abordando vão tá assim é fazer uma integração entre esses três aqui ou somente dois ou vai que vai te cobrar uma só uma dessas coisas aqui pode ser aquele como se ele faça algumas coisas relacionadas também com sintomas mas é muito difícil trabalhar com sintomas no ensino médio porque vocês vão ver que tem muitas doenças que sintomas dela são muito com muito comuns entre si é tipo febre dor de cabeça diarreia náusea é fadiga dor muscular dor de cabeça então assim sintomas não é bem assim o foco do estudo tá vou botar aqui porque tem algumas doenças e que os sintomas são bem característicos mas não é a maioria maioria tem sintomas muito sem comuns entre si que fica difícil diagnosticar é só você sem avaliando ali qual é o sintoma e o tratamento tratamento também não é muito cobrado não em vestibular também não é uma coisa bem simples tá porque vai de acordo com qual é o organismo então se ele é um vírus eu posso fazer então a um antiviral ok posso então se for uma bactéria usar um antipiótico se for um protozoário vou usar um antiprotozoário e se for um fungo eu vou usar um antifúngico certo ok então a profilaxia aqui também é uma outra profilaxia aqui que eu não botei mas que eu vou falar mais especificamente é vacina tá mas é vacina eu vou falar mais é mais para frente porque a vacina não é aplicada a todas as duas doenças que então vai ser uma coisa mais específica então vamos começar primeiro vamos falar sobre as viroses uma gripe que é uma gripe uma gripe é causada pelo influenza vírus formas de transmissão gotículas de saliva que também são chamadas de perdigotos esse nome aqui é meio estranho pode ser meio estranho para alguns mas perdigotos são gotículas de saliva ou gotículas de espirro é são gotículas de secreções ali relacionadas às vias aéreas então são gotículas de saliva você tem que pensar por espirro saindo pela boca bom eu tenho então uma forma de prevenir a higiene pessoal é o que a gente está fazendo por exemplo com o covid-19 da higiene pessoal e coletiva que é o que usar máscara usar álcool em gel manter uma boa higienização de alimentos e lavar bem as suas partes mais expostas então essa que é uma profilaxia bem fácil de você perceber assim que está relacionado com perdigotos está com gotícula de saliva ali e outras secreções também relacionadas às vias aéreas e no caso do vírus que causa a gripe a gente tem a vacina tá então vacina é uma forma de prevenir ok nem a gente sabe que nem sempre pode ser prevenido aí eu vou falar um pouquinho melhor sobre a gripe daqui a pouco sintomas coriza espirros e o principal é febre então febre é um dos sintomas que diferenciam a gripe de um resfriado tá ok então resfriado não tem a gripe tem febre então isso é uma das formas de você ir você diferenciar o de clipe de um resfriado tem outros sintomas também mas isso aqui é o principal da diferença de gripe e resfriado tratamento uso de antes virais e repouso tá sempre que tem uma doença viral exceto com algumas algumas bem assim aids hpv esses não tem jeito isso aí pegou vai ficar para o resto da vida agora é gripe combate sistema o sistema imunológico ali se você ficar de repouso ele combate o vírus da gripe consegue eliminar e aqui eu trouxe essa tabela aqui para mostrar aqui ó a gente tem vários gêneros várias classificações de influenza tem um alfa influenza e o beta influenza data o gama então tem influenza a b b c isso tudo aqui são são variações de vírus relacionado lá a especificidade viral que está relacionada com as proteínas lá no capsídeo no envelope viral então cada vírus desse aqui ele tem umas pequenas variações tá variações aqui na no capsídeo no envelope e isso que faz com que às vezes é algumas alguns desses vírus são mais fáceis de invadir o corpo do que outros porque alguns deles têm umas modificações que facilitam a invasão não todos está mais muitos e aí a vacina trabalha justamente tentando ver qual é se tem alguma semelhança entre esses diferentes os vírus aqui então essas diferentes proteínas no capsídeo e aí ele vem lá ó b d e c tem uma semelhança tá semelhança da proteína x já então vamos fazer uma vacina que determine aí esteja relacionada a essa proteína porque tá nos três então só faço uma vacina contra essa proteína vou estar com batendo b d e c ok bem dizia que chikungunya três doenças virais está três do viroses muito comum aqui no brasil quem são os causadores também que o dengue vírus zika zika vírus e chikungunya chikungunya vírus eu estou botando aqui entre parênteses o nome científico do qual quando a gente vê um artigo científico por exemplo a gente não fica escrevendo chikungunya vírus todo momento a gente coloca a classificação dele abreviada tá então cada um desses aqui é bem vi zika vi e chica e chique vi são abreviações ok então se você quer você vê um texto aí sobre bem visita vi assim com essas siglas você já sabe que está se referindo ao vírus ele é o nome dele é uma forma de representar ele mais facilmente verificar escrevendo o nome dele todo momento então quais são as formas de transmissão é o mosquito aedes aegypti tá então se eu sei que é por um mosquito faço o controle populacional do mosquito é muito simples é simples teoricamente nem sabe que na prática tem aí toda todo um problema de logística política logística espacial geográfica que meio complicado também logística educacional né questão de educação aí das pessoas que às vezes falham em em contribuir para a redução dos criadores de mosquito quais são os sintomas são diversos tá existe uma difícil distinção entre si que não é recomendado você ficar tentando decorar a zika tem um pouco disso aqui tá aí a nível de aplicação mesmo se fossem descobrir fazer um diagnóstico preciso a distinção ela vai ser molecular tá com poucas variações assim entre dengue zika chikungunya vai depender ali sintoma vai depender qual estágio já tá a doença tá temos que no estágio mais inicial tem uma característica outros no estágio mais avançado tem outra por exemplo chikungunya está mais relacionado com dor nos olhos dor nas articulações diferente da dengue mas é pode ser que tem pode ser que não tenha então não fica muito focado em sintomas desses três aqui não e questão de tratamento não existe tá não existe antiviral contra esses três doenças aqui então o que a gente acaba fazendo a gente acaba tão partindo apenas para um sim um alívio dos sintomas porque essas três doenças podem ser combatidas pelo sistema imunológico então tenta fazer com que a doença não não tem uma ação muito forte de causar dor ou outros problemas no corpo até que o sistema imunológico consiga combater febre amarela febre amarela febre amarela causada pelo yellow fever vírus tá melhor dizendo ela fever vários que é o vírus da febre amarela vírus da febre amarela da inglês forma de transmissão também o mosquito então assim como dengue chikungunya e zika a profilaxia é o controle populacional dos vetores entretanto a febre amarela tem vacina a febre amarela se tem vacina facilita muitas coisas ok então pode ver por exemplo que o se você pesquisar você vai ver que o número de casos de febre amarela ele é menor do que os outros três tá porque tem vacina certo mas está aumentando porque a pessoa cobertura vacinal ela não é não acaba não atingindo a população inteira a gente tem movimentos de antivacina gente que não acredita que vacina protege tá então acaba que essas doenças mesmo com vacina elas estão tendo um aumento do número aí devido a essa ignorância os sintomas o mesmo sintoma de uma gripe tá mais a icterícia ok porque o nome é febre tá então tem mesmo sintoma de uma gripe aí vem a questão da febre e lá os outros sintomas de gripe e amarela febre amarela porque a pele fica com um tom amarelado que a gente chama de icterícia ok então essa aqui tá vendo que é um sintoma bem característico assim de febre amarela só que aí vem um outro problema a icterícia não é uma condição exclusiva da febre amarela ela também pode estar relacionado com doenças de fígado por isso que eu falo pra você acredita no belinho não foca em sintoma foca em agente causador transmissão e como eu evito a profilaxia e qual é o tratamento também é somente alívio dos sintomas não tem antiviral para febre amarela então aqui é um exemplo aqui é uma fotinha que até do wikipedia essa foto a procurar lá você vai ver esse camarada aqui uma pele amarelada ele está com febre amarela então ele está com essa icterícia aí a icterícia como eu falei que está relacionada aí a pele fica amarela por causa que tem uma relação aí de um do metabolismo do fígado de ficar alterado tá mas não vou adentrar nesse nessa esquisito agora porque é questão lá de tecido hematopoético sistema cardio vascular então inscrição também então a gente vai ficar perdendo aqui um tempão falando sobre isso aí que não é o foco daqui do primeiro trimestre a gente pode falar disso aí no quarto trimestre se continuar o ano todo ok essa quarentena é uma virose que dá muita dor de cabeça para as pessoas é que elas não sabem qual causa o que eu qualquer qualquer que é mais prevalente qualquer transmitido pela água qualquer sexual tá então é a a falar aqui da hepatite a b e c tá mas também tem a d ea é mas a nível vestibular a gente cobra aqui mas tá mais relacionado somente a a b e c é só mais comum do que d e é ok então vamos ver aqui quem são os eventos causadores são os epatovírus tá e pato é porque está relacionado a fígado já grava aí já aprendi isso ok e pato é um prefixo relacionado a fígado então aqui eu e patite esse hit aqui no final é um sufixo tá relacionado a inflamação ok inflamação então grande graça aí também a nota que é importante e aí você já vai aprendendo que tudo que você vê it na biologia é inflamação e tudo que foi pato é fígado tá então ele é um vírus que afeta o fígado e causa a inflamação ok então tem gente tem lá o h a v h b v e h c v h a v porque é o hepatite é o vírus da hepatite a vírus da hepatite b e de hepatite c forma de transmissão aí é que vem a grande questão a hepatite a é pela água contaminada água e comida mas é mais prevalente pela água então você já vai pensando ainda profilaxia se é água e comida vai pensando em profilaxia h b v e h c v ou seja a hepatite b e hepatite c são por contatos com secreções corporais tá então pode ser pouco tipo de saliva pode ser por é secreções vaginais então esses aqui são transmitidos sexualmente ok e aí então você pensa poxa se eles são transmitidos sexualmente por secreções corporais como que o mesmo como que eu evito profilaxia saneamento básico higiene pessoal para o h a v principalmente tá e o h b v h c v esses dois mais sexo com camisinha tá porque eles são transmitidos pela por secreções corporais não adianta você ter um salinhamento básico só ali água tá ok mas gente pessoal lá você lava bem as mãos lava bem só os alimentos cozinha tranquilo mas não está fazendo sexo com a camisinha então adiantou de nada e felizmente nós temos vacina para a hepatite a ea hepatite b ok então hepatite c é a única que não tem vacina e tenta ver com aquilo lá que eu falei da especificidade geral ali a gente não conseguiu ainda desenvolver nenhuma vacina que seja específico para todos os subtipos de hepatite c tá então a gente não conseguiu ainda fazer uma vacina desse tipo mas está aí está em estudo sintomas muito característico da hepatite é uma urina bem escura associada a dores abdominais a dor abdominal está relacionada ali com problemas no fígado quem então é africana então urina bem escura e hepatite sim mas pode ser uma hepatite que não seja viral ok hepatite é a inflamação do fígado agora o que está causando isso pode ser uma infecção pelo e pato vírus ou pode ser também uma cirrose pode ser outros problemas ali um câncer de de fígado tá então não fica achando que só porque tem a urina bem escura o cara tá com o pato vírus não é bem assim tá fadiga também é um sintoma muito comum perda de apetite e peso tratamento existe então antes virais exceto para o h a v certo para a hepatite a ok então não tem a pessoa só preciso lembrar tudo bem exatamente assim nunca vi tão específico assim vestibular não tá é eu acho que até eu tô até assim adentrando muito nisso aqui sem sem ter uma cobrança bem a fundo disso talvez só para quem for fazer mais áreas aí de medicina biologia aí tá vai ter que saber isso aqui pra quem não vai seguir muitas áreas o enem por exemplo não não é do tipo de prova que se aprofunda tanto quanto a gente está fazendo aqui não bom agora vamos falar da AIDS que você pode também encontrar com o nome de sida que é o nome português tá que é síndrome da imunodeficiência adquirida e aqui tá em inglês tá o agente causador é o h e v então não confunde h e v não é doença h e v é o agente causador é o nome do vírus a doença é a AIDS ou sida formas de transmissão em relação sexual contato com sangue infectado esse contato com o sangue infectado aqui ele pode ocorrer por exemplo por agulhas aí é alguém vai usar uma agulha para alguma coisa de uma pessoa acaba não esterilizando ou não usando uma outra agulha para uma agulha nova para outra pessoa então assim isso pode acontecer e em quem é estudos de tatuagem que não são assim bem não segue bem as regras tal não é bem assim aquele tatuador consciente e a questão da relação sexual é muito comum que é o que mais é difundido aí ok e também tem uma transmissão congênita tá que é de mãe para filho mãe para bebê isso também pode acontecer também é uma forma de transmissão da AIDS que não é ali por relação sexual mas é uma questão de contato aí com sangue infectado isso aqui pode acontecer é e principalmente quando está ali no momento de do de estourar bolsa de sair tá que aí é onde de fato bebê entra em contato com o sangue da mãe a profilaxia sexo com camisinha né e conscientização durante o manuseio de produtos com sangue infectado então questão da agulha questão de quem é profissional da saúde e trabalha com tubos de sangue é também enfermeiro ali que tá tirando sangue então assim eles se você for passar de enfermagem de análise clínica você vai ver isso aqui muito mais a fundo a questão de de ter essa conscientização e métodos de outros métodos de profilaxia caso aconteça algum algum acidente sintomas não há sintoma característico tá porque esse vírus ele infecta as células de defesa então a doença em si ela não mata a pessoa o que mata é uma doença tipo a pessoa que contraiu as ela vai ficar doente por algum outro organismo por exemplo pode ser um um desses que a gente já falou anteriormente e aí o sistema imunológico não vai conseguir combater não vai conseguir combater porque as células do sistema imunológico estão infectadas com o vírus da AIDS e eles estão então é eles foram praticamente é vamos dizer assim inativados não tem assim mais produção das células de defesa tá elas são destruídas não são todas tá mas é a principal tratamento controle da doença tá então controle da doença observação não é cura controlar a doença é impedir o desenvolvimento do estágio em que ela já está então uma pessoa que está com a índice assim a nível muito inicial se ela fizer um controle da doença ela vai viver normalmente como todas as outras pessoas se ela já está no nível mais avançado já é mais difícil tá mas ainda pode conseguir eu não sou um especialista nisso para falar aí aí é a que níveis pode realmente de fato acontecer um controle quando tiver lá é mais avançado mas existe esse controle da doença ok então não é assim o fim do mundo mas também para controlar isso aqui não é fácil rubéola rubéola uma doença aí que não é muito falado então é bem interessante a gente falar um pouco mais sobre ela aqui agente causador é o rubivírus é o ruvi forma de transmissão gotículas de saliva perdigoto então se é gotícula de saliva prevenção cuidados pessoais pra como a gente faz igual covid tá é ter que usar máscara manter uma boa higienização das mãos e evitar contato com outras pessoas que tenham que possam ter essa doença mas felizmente nós temos vacina contra rubéola talvez por isso também você nunca as pessoas não tem mais falar sobre rubéola porque a rubéola ela é teve número de casos muito pequeno aí nos últimos anos mas agora como eu falei por causa dos movimentos antivacina das pessoas que não acreditam esses números estão aumentando estão ficando um pouquinho mais prevalente algumas doenças inclusive estão começando a chamar tanta atenção aí que é como se elas vão voltar e vão começar a causar e epidemias ou talvez até uma pandemia tão grave quanto ao convite tá é legal se pesquisar se a história da rubéola história dessas doenças que têm vacina se vão ver que antes da vacina é os dados indicam que antes da vacina morreu muita gente principalmente crianças e idosos esses são os mais afetados sempre sintomas sintoma normal de gripe mais gânglios linfáticos aumentados e manchas gânglias vermelhas e rosadas pelo corpo gânglios linfáticos são estruturas no seu corpo onde você tem uma concentração de células de defesa do qual elas se multiplicam então é como se fosse assim se você está com uma infecção essas células de defesa elas vão se multiplicar bastante para tentar comparteir esse esse patógeno que entrou então nós ficam e que elas ficam inchadas assim causa até um pouquinho de dor ali no local então é a gente acaba vendo que esses gânglios linfáticos por exemplo não é exclusivo da rubéola tá mais uma vez nenhum desses sintomas aqui são exclusivos da rubéola e o tratamento não existe somente um alívio dos sintomas então aqui ó os gânglios linfáticos que eu falei aqui ó tá vendo aqui é como se fosse um uma bolotinha aqui no corpo é quem teve cachumba provavelmente vai vai saber o que é isso né cachumba é uma doença muito muito associada também com ganhos linfáticos aumentados e essa daqui são exemplos das manchas como é que elas ficam no corpo já no estágio é uma doença que afeta bastante aí é crianças tá bebê e recém-nascido criança temos também a varíola até uma outra virose aí bem que tá voltando a ter um aumento de casos e o agente causador dela é o varíola vírus o alvarve como forma de transmissão gotícula de saliva superfície contaminada está contaminadas com a gotícula de saliva aqui mesmo questão da do convite a gente todas as doenças que têm esse transmissão por perdigotos é você associa com como se fosse o convite tá a forma de prevenção profilaxia cuidado pessoal na higiene e vacina tá vacina sintomas dores cada frio mas tá manchas e lesões pelo corpo tá vendo nenhum desses sintomas aqui são de fato exclusivos da varíola vão estar em outras doenças e o tratamento não existe somente alívio dos sintomas então aqui trouxe aqui algumas fotos mostrar pra vocês aqui alguns casos de de varíola bem avançado está tão aqui por exemplo na esquerda aqui ó como é que já tomou conta do corpo alto boa parte do corpo infectado aqui na bochecha de jovem tá uma feridinha uma mancha é para tratar uma queimadura meio estranha assim mas eles são os vírus ali causando uma necrose nem do do tecido ali da pele e aqui numa criança tá acho que é uma criança não sei parece hoje uma criança mas é também uma forma de manifestação da varíola tá por essas protuberâncias aí na na perna e a poliomielite poliomielite é causada pelo poliovírus tá que ele é um tipo de entero vírus e aí de novo ó entero aqui ó essa palavra aqui ela tá relacionada a intestino tá intestino então é um prefixo relacionado a intestino que tão poliovírus ele é um vírus que naturalmente tá no nosso intestino então ele tá em mim tá em você ele tá na sua mãe tá no seu tio na sua avó no seu irmão seu colega tá em todos nós tá mas por que que ele não causa doença a gente vai ver daqui a pouco forma de transmissão a água alimentos e superfície conta contaminadas com os perdigotos tá porque se ele tá na linha no intestino é ele pode cair na circulação ele pode ser difundido por várias partes do seu corpo tanto por pedigotos quanto também por fezes tá a questão de fezes ele também tá muito presente na verdade ele é até mais difundido pelas fezes do que por pedigotos e aí que a grande questão mas professor por que que ele não causa doença tá porque a maioria das pessoas estava assinada o polio era uma das doenças que a gente tinha erradicado erradicada que ela não tinha é não existiam dados estatísticos não existiam números mostrando ninguém no brasil contaminado com polio ou se tinha era um é um número menor do que 0,1 por cento da população a gente dizia que era uma doença erradicada só que aí mais uma vez com os movimentos anti vacina o número de polio tem aumentado muito então vale a pena você pesquisar isso inclusive pode ser até a tema de de redação aí de enem e e outras coisas tá então a polio até aumentado justamente porque as pessoas não estão se vacinando e como eu disse a doença ele é um vírus que está naturalmente nós então se você não tem vacina a chance de você ficar com essa doença é muito maior do que todas as outras ok então uma questão aqui também que pode evitar a polio é higiene pessoal e saneamento básico saneamento básico porque porque se ele tá ali no intestino e ele sai pelas fezes se a gente faz o tratamento ali da das nossas redes pluviais fluviais ali questão de esgoto captação de água então se a gente tem essa toda essa esse esse sistema hídrico sim urbano bem bem estruturado bem com saneamento bem eficiente a gente diminui a chance de ter a propagação da doença ok sintomas semelhantes da gripe mas o principal aqui é paralisia principalmente em crianças paralisia que pode durar pode causar pode causar paralisia permanente tá de deixar a pessoa paraplética então assim vale a pena inclusive ver pesquisar aí no youtube algumas fontes aí é de pessoas que tiveram doença ficaram paralíticas é tratamento somente alívio dos sintomas não tem tratamento tá percebo outra coisa que também as doenças que têm vacina geralmente não tem tratamento e aí você se pergunta por quê porque veja bem uma questão a nível científico se você tem vacina não tem lógica você investir dinheiro em desenvolver tratamento porque você já investiu em vacina tá então assim a maioria dos dos doenças que tem vacina não tem tratamento porque a a nível científico é uma é melhor se dedicar a tratamento de doenças que não tem vacina ok aí é uma questão de lógica da investimento científico é que interessante também falar sobre a especificidade viral que eu tenho focado muito desde o começo das nossas aulas de educação à distância tá porque se ela causa paralisia ali é porque esse vírus aqui ele tem uma especificidade a células do sistema nervoso tá então você começa a entender como é que funciona e a especificidade viral como que a gente usa isso pra inclusive desenvolver fazer ali vacinas e entender melhor como que a gente pode fazer um alívio dos sintomas tá então aqui eu trouxe aqui algumas fotos tá existe alguns músculos e células do sistema nervoso que são é bastante afetadas por pelo vírus pelo poliovírus então nas células da medula são as células que estão mais associadas com a invasão desse vírus e consequentemente a destruição e aí tem algumas partes do corpo que são mais propícias a isso também tá que a perna direito braço esquerdo então aqui ó veja esse camaradinho aqui ó ele teve polio e aí a perna direita dele lá ó teve morte das células do sistema nervoso ali inclusive é isso é uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais assim especificamente lá no quarto de mestre quando a gente for falar sobre o sistema cardiovascular e vocês vão ver também questão de sistema respiratório e aí eu acabo entrando em outros sistemas também para vocês entenderem a relação entre músculo sangue tecido nervoso intestino rim então tá tudo interligado a gente vai falar um pouquinho melhor disso lá no último bimestre os professores também acabam entrando um pouco nisso aí porque é um assunto muito prevalente em vestibular então agora a gente vai começar a falar sobre as bacteriose doenças causadas por bactérias tá começando aqui pelo tétano tetano é causado pela bactéria clostridium tetane percebam que aqui ó gênero e espécie tá gênero com letra maiúscula primeira letra maiúscula e espécie o epítodo específico somente com letras minúsculas e ambas palavras estão em itálico então o agente causador do tétano é o costridium tetane forma de transmissão feridas profundas causadas por objetos enferrujados e aí a gente falou é o objeto enferrujado porque ele está associado ali com respiração anaeróbica é se o costridium tetane é um organismo anaeróbico profilaxia felizmente nós temos a vacina tá uma vacina contra o tétano uma vacina inclusive que a gente tem que tá aí reforçando a cada dez anos e uma limpeza correta da ferida logo após o corte então se cortou não lembra se está com a vacina em dia comunique a alguma gente saúde vai para uma roupa vai para o hospital e falou me feri aí o enfermeiro médico ali vão ver e vão fazer um tratamento na hora que vai impedir o desenvolvimento do tétano mais caso se desenvolva né que é muito difícil mas é uma doença que tá ela é prevalente somente algumas partes assim do do planeta onde você não tem muito assim cuidado não tem muito saneamento básico não tem muita é questão de educação das pessoas então eu vou mostrar aqui algumas fotos daqui a pouco como que acontece a rigidez muscular e espasmos musculares tá é o tratamento fármacos que reduzem o estímulo muscular tá então se eu é você tem que lembrar um pouquinho lá no primeiro ano que um estímulo muscular ele é mediado por é pela ação do sistema nervoso então a gente entendendo ali quais são as moléculas quais são os receptores que interagem com o músculo quais são os neurotransmissores ali que toda a fisiologia ali do da relação entre músculo e tecido nervoso a gente pode usar fármacos que bloqueiam aí esse estímulo tá então acaba acontecendo isso uso de antibióticos para matar a bactéria e ali o neutralização da toxina que é uma toxina toxina é uma substância que é liberada por essa bactéria aqui que justamente causa o estímulo muscular então não basta apenas matar bactéria a gente tem que utilizar um fármaco que também neutralize a substância toxina que essa bactéria aqui está liberando ali que ela acabou liberando e vai ficar circulando pelo corpo mesmo que sim ao ficar circulando por muitas horas mesmo após a morte da bactéria não sei nem se dura dias aí ele teria que ser uma coisa mais específica para investigar mas olha aqui como é que funciona isso aqui é um bebê um bebê é uma criança em que ela foi com a cometida pelo tétano tá essa imagem aqui de baixo essa imagem aqui desse homem aqui é uma ilustração antiga 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 muito antiga lá do século lá da era bem assim medieval mesmo ou até anterior não sei dizer mas é retratando a doença tá então assim isso aqui a criança ela não está fazendo porque ela quer é porque ela está tendo um estímulo muscular que não depende dela detalhe relacionado à toxina da bactéria que está liberando ali no sangue está circulando pelo corpo e ativando aí essa relação entre sistema nervoso e sistema muscular e aqui na foto da esquerda é uma brasileira tá aqui no brasil uma brasileira que ela teve uma ferida aqui está mostrando a ferida na foto da esquerda a foto a então ela está com uma rigidez muscular e cola não controla perceba que o lado esquerdo aqui da face dela o lado esquerdo da face está no lado esquerdo da foto a esquerda da face dela é como se tivesse normal e lado direito está ali com diferentes rigidez musculares é por causa dessa toxina é o que ela causa no corpo agora a gente vê a cólera cólera causada pelo por essa bactéria aqui o vibrio chulerai a forma de transmissão é por águas ou alimentos contaminados está principalmente enchentes ok então é locais onde você tem muita enchente você tem um maior número de cólera então está relacionado com saneamento básico tá questão de saneamento básico e educação sanitária lendo lavar a mão a valimento beber água filtrada essas coisas sintomas onde é muito intensa ea pessoa pode ficar com uma desidratação muito severa e é por isso que vai acabar levando à morte porque ela fica com pressão baixa insuficiência renal porque ela está perdendo muita água ali pelas fezes e o tratamento antibiótico para matar bactéria fármacos que também neutraliza toxina que causa é esses problemas aqui associados a uma maior diarreia ali e uma reidratação eficiente tá isso é muito importante então é é para tentar evitar que o o paciente fique desidratado então trata contra bactéria mas até o antibiótico fazer efeito matar todas as bactérias e isso se conseguir matar todas as bactérias que a gente já falou que essas bactérias aquelas podem ter uma resistência antibiótico então tem que manter o paciente ali extremamente hidratado inclusive mesmo que não seja uma cólera mesmo que seja uma diarreia de outros fontes de outros fatores é importante que você mantenha a reidratação justo pelo mesmo fator tá para evitar a desidratação porque quando você faz fica desidratado você pode ter essas 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 esses comprometimentos aqui no seu corpo não só esse tá outros mas esses aqui são assim a priori bacteriose tuberculose tuberculose aí é um problema bem sériozinho bem mundial tá era causado pelo micobactéria bactéria tuberculose a bactéria forma de transmissão perda de gotas gotículas de saliva e superfície contaminadas com isso aqui tá lembra lá estou falando de perdigoto gotículas de saliva estou falando então ali alguma doença que é transmitida semelhante ao covide profilaxia a gente tem a vacina que a bcg é uma que protege contra tuberculose tá e caso tem uma falha ali de cobertura vacinal a pessoa é mesmo tomando vacina ou então tem um outro problema que o sistema imunológico não reconheceu teve uma falha ali da na vacina enfim é isolamento tratamento dos infectados tá mesma coisa que faz com quem tá com convite ok então sintomas são vários tosse seca febre predominante durante a tarde fadiga muito só noturno emagrecimento em causa aparente é aqui uma combinação tá porque ó tosse seca não é exclusivo de tuberculose febre predominante durante a tarde também não é muito tem outras doenças aí que também tem uma febre predominante durante a tarde fadiga então nem se fala muito sol noturno também é uma característica de poucas doenças então assim se você faz uma combinação de fatores assim então poxa o médico vai falar assim é pelo jeito a tuberculose aí ele vai fazer um teste mais específico lá né um um bactério que a gente chama de bacteriograma para detectar a bactéria ok então tratamento antibiótico agora vou falar da ranceníase ranceníase antigamente ela era associada chamada de lepra tá nós não use mais esse nome porque esse nome ele foi durante muito tempo utilizado pejorativamente tá porque tinha muito preconceito as pessoas que eram cometidos por ranceníase elas elas além de sofrer com a doença e sofriam a níveis sociais também não as pessoas não falava que era castigo que tava que já ia morrer enfim vários programas aí chamava de leproso então não use mais essa palavra por favor agentes causadores ou micobactérios leprae tá perceba que micobactérios aqui até o tuberculose tem o leprae está mudando sua espécie então é um gênero aí que você tem duas espécies causando doenças diferentes formas de transmissão perdigotos e secreções corporais então profilaxia cuidados pessoais na isolamento tratamento dos infectados sintomas manchas esbranquiçadas na pele perda de sensibilidade dormência tal essa aqui é uma doença que está ali com diagnóstico está com sintomas muito associado com problemas na pele então a suspeita de um médico por exemplo fazer medicina se for dermatologista ou coisas semelhantes estopatologista é você vai então acabar analisando de pele você vai ver pele ali vai começar a ter ali umas mas mas é começar a ver ali qual pode ser a doença e pode ser a ceniza pode ser uma micose enfim o quem é o especialista vai saber mais a fundo aí quais são as medidas a para serem tomadas e avaliadas e antibióticos para matar a bactéria bom então aqui tem uma fotinha mais ou menos que o rancenismo perceba que essa manchinha branca grande aqui tá nas costas do camarada aqui tá rancenismo tem cura então não é que negócio a tá com rancenismo vai morrer não leva a perder a perna de falar muito ela perdeu o braço não é mais assim tá a gente tem aí o antibiótico inclusive é interessante aí rever um pouco sobre a história dos antibióticos e se não me engano eu botei sobre isso em algum material de apoio a isso não me engano foi da aula de revisão do reino monera não lembro ou não foi do fungo foi é foi do reino funge então é interessante ver do reino funge que eu botei lá um pouquinho sobre a história aí o primeiro antibiótico e aqui uma outra foto mostrando algumas manchas dessa doença a leptospirose que a gente vai falar agora é causada pela leptospira sp lembra que esse sp aqui porque eu não estou eu não estou sendo específico qual é a espécie só estou falando que é desse gênero aqui tá a leptospirose ela é uma doença associada à exposição urina de roedores está principalmente por água contaminada mas não é só roedores porque os roedores são os mais comuns então mas em questão de ensino médio e acaba a gente falando muito somente sobre os roedores tá então só que não é só a entrei em contato com com a urina eu vou ficar doente não é bem assim tá a essa exposição ela depende se você tem fissuras na pele entretanto como é um líquido qualquer pequena fissura que não seja visível pra você a olho nu vai você olhando assim a minha pele está normal pode ser que ele tenha uma pequena uma micro fissura do qual a urina pode entrar então em todos os casos você evita você não vai ficar achando não tem fissura nenhuma que tudo bem não faça isso profilaxias quais são evitar o contato com água de enchentes e semelhantes porque como é transmitido por roedores a gente sabe que a nível urbano a gente tem muitos ratos vivendo na rua então quando você tem uma enchente tenta não ter contato com águas de enchentes senão você fica propício se está ali se expondo a uma leptospirose e saneamento básico vai ajudar muito se você tem ali uma água que é constantemente um sistema hídrico tratar nos questões de saneamento principalmente chegando as casas você diminui a chance de transmissão dessa doença e o controle populacional dos vetores são os ratos mas é também muito difícil que ele já está num nível então grande tem quantidade muito grande de roedores ainda a nível urbano que a gente já não sabe mais aqui como é que a gente vai combater isso principalmente aqui no brasil onde políticas públicas aí a nível urbano para controle de vetores de doenças é bem difícil tá sintomas febre das cabeças do muscular falta de apetite nas mãos de sintomas comuns de várias outras doenças como é que há para você então se eu tô com febre posso olhar para as ferose como é que não vai saber você não vai saber se você está doente tem que ir no médico não tem como você ficar adivinhando aí qual é a doença tratamento uso de antibióticos então que estou botando aqui um esquema resumido aqui sobre o ciclo de transmissão da leptospirose então você tem lá que começa por aqui ó por aqui água e solo contaminados fatores de risco enchente infecção humana aí humano e outros animais tá são reservatórios ok então eles podem estar lá com a doença e aí essa leptospira ela pode ir pra invadir diferentes partes do corpo ok e passar aí do seu corpo de voltar para a natureza pela é pela própria urina tá então aí você vai urinar de novo ali vai fazer se vai cair no esgoto e é essa água essa bactéria pode acabar passando para os roedores de novo ok mas essa não é o único forma e dos roedores ficarem com essa doença tarde pode pegar isso de outras formas também febre maculosa a febre maculosa acaba é acometida está ela causada pela bactéria chamada de riquetia riquetia sp aí você pode procurar algumas fontes riquetia 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 seria espécie mas tem outras espécies também o principal é o gênero tá riquetia e gênero riquetia é o transmissor da é o causador da febre maculosa forma de transmissão a picada de carrapatos principalmente o que a gente chama de carrapato estrela é então perceba que o carrapato é um vetor não é o causador profilaxia controle populacional dos vetores ou seja se eu sei que é o carrapato vou evitar então proliferação de carrapatos e aí sintomas são vários tá febre dor muscular chato nas mãos grangrena grana grana como se fosse que vai ficando inchado ficando escuro ali contivesse tendo uma morte do tecido morte de várias células manchas vermelhas paralisia inicial pelos membros inferiores tal então febre maculosa aí ela tem que ter esse conto combinação aí de sintomas tá ela tratada com antibióticos então ela é uma febre que até os sintomas lá de febre lá coisas relacionadas à gripe ea maculosa que ela forma máculas mácula é justamente esses pontinhos aqui pequenininhos aqui que ficam na pele que são vários aqui no pé que de um camarada aqui na perna então são várias máculas ok esse aqui é o carrapato aqui é que eu botei aqui pra você dar uma lida melhor é existem outras hospedeiros desse carrapato tá não é só cão gato não tem capivara cavalo e outros ok agora eu faço protozoose está doenças causadas por protozoares a primeira a giardíase causada pela giardia lâmplia transmissão por água e alimentos contaminados então se é água e alimentos contaminados saneamento básico educação sanitária é a forma de prevenir sintomas problemas tecinais tá náusea diarreia é perda de peso e tratamento com antiprotozoares então a giardia ela nível de microscópio ela é ficar aparecendo é bem engraçadinha é né esse bicho safado aqui era bem engraçadinha mas muito assim associada a lugares onde você não tem saneamento adequado e aí tá tendo aqui por exemplo uma foto de algum ela um viajante bebendo uma água desconhecida de algum lugar e de algum rio é tenta não fazer isso porque você não sabe se aquela água ele está contaminada com giardia e outras outros patógenos está inclusive muitos do que a gente falou que cólera e outro é é hepatite vírus hepatite a a protozoose outra que o leishmaniose leishmaniose é causada pelo protozoário leishmania leishmania sp porque tem mais de uma espécie então estou me referindo somente ao gênero gênero leishmania a leishmaniose ela é transmitida por picadas de insetos flebotomínios tá que chamada de inseto que é um mosquito palha o principal a leishmaniose é transmitida por picadas de insetos flebotomínios leishmaniose então se ela é transmitida por mosquitos faço um controle populacional do mosquito mas como eu falei igual da dengue cara fazer um controle populacional de mosquito com as políticas públicas que a gente tem no momento é difícil a gente tenta combater a dengue dessa forma anos e não consegue tá felizmente tem uma outra forma de combater leishmaniose que é a vacina para os hospedeiros que não nesse caso aqui não é humano são os cães tá são os principais hospedeiros aqui da leishmaniose então aqui tem uma questão de sintomas então febre de longa duração aumento do fígado perda de peso anemia fraqueza muscular e várias outras coisas tratamento uso de anti protozoários então aqui ó ciclo da leishmaniose transmissão a fêmea infectada do mosquito palha pica o cachorro e infecta tá fêmea porque o seguinte todos esses mosquitos aí que estão que picou a gente são fêmeas porque porque a fêmea ela precisa mais desses nutrientes desses nutrientes que pegam do nosso sangue porque elas são elas que vão dar origem aos ovos as aos novos mosquitos então tem uma nenhum gasto energético muito maior e aí ela obtém isso parasitando a gente sugando da gente então ela vai picar o cão é o cão contaminado não transmite a outros cães nem ao ser humano mas se picado por mosquito deixa o mosquito infectado aí se o mosquito picar a gente é o mosquito que transmite tá ok então não é o cão eu não vou bater o cão tá não não adianta bater o cão que transmite é o mosquito é igual a questão lá que teve da febre amarela quando estava tendo o boom de febre amarela aí no ano retrasado em 2018 é muita gente estava matando primata estava matando os macacos não é o macaco transmite febre amarela é o mosquito então aí era uma questão ignorância muito grande outra que o outro protozoário aqui outra doença causada por protozoária toxoplasmose então quando a gente fala de toxoplasmose talvez algumas pessoas assim já sabem um pouquinho melhor porque aí que ele ele não é tão é tão raro assim às vezes aparece um caso ou outro aí na mídia e falando sobre pessoas que morreram por toxoplasmose ele é causado pelo toxoplasma gondi então isso aqui é o protozoário causador é forma de transmissão vetores contato com alimentos superfícies que foram expostas a fezes fezes de animais principalmente felinos ok por isso que muitas vezes tem aí uma notícia ou outra falando sobre pessoas que morreram por toxoplasmose que são pessoas ali que entraram em contato com fezes de gatos contaminados então forma de prevenção e higienização hoje você tem gato tenta evitar não entrar não ter contato direto ali com as fezes do gato tá e tratamento dos infectados tanto das pessoas quanto dos gatos sintomas febre dor no corpo fadiga gangos inchados e muitos outros sintomas então tenta não focar aqui em sintomas e toxoplasmose é mas por exemplo se você está sentindo tudo aqui e você tem gato e você sabe que você meio que deu mole assim com e com a higiene do gato fica ligado nisso aí procuro médico ok então tratamento é um alívio de sintomas mas o uso de antiprotozoose uma outra protozoa aqui as próximas duas pessoas que já falaram doença que a gente já falou que é a doença de chagas então ela é causada pelo tripano soma cruzi já falou muito disso é inclusive ele é causado então ele é transmitido pelas fezes de inseto triatoma então só pelas fezes tá então o mosquito pica e defeca próximo ali da picada e você lá vai coçar e acaba empurrando as fezes para dentro da do machucado para dentro da ferida e aí acaba entrando o protozoário também pode ser por alimentos contaminados e aí é interessante você pesquisar por exemplo que estava tendo aí algumas contaminações em açaí açaí natural a saída da fruta contaminado com fezes e transmitindo as pessoas tá profilaxias nós temos então estamos então controle populacional do inseto óbvio e evitar construções de pau a pique eu vou dar uma uma um exemplo aqui uma imagem e como essas construções como são suas construções é não são tá cuidado cuidado com as associações quando a gente diz evitar construções de pau a pique não quer dizer que esses esses insetos vivem mais nessas construções não só vivem nessas construções não ele quer dizer que essas construções são mais favoráveis para a reprodução ali do inseto transmissor ok mas isso quer dizer que o outro tipo de casa que não seja de pau a pique também pode ter um inseto só que é menos prevalente sintoma febre prolongada inchaços fraqueza intensa vários tem outros sintomas aí também e o tratamento é com antiprotozoários então aqui ó o inchaço aqui é uma fotinha que de um ensaço aqui perto do olho direito aqui na dessa pessoa esse aqui uma fotinha do inseto que é o famoso barbeiro e ele acaba sendo então um inseto ali da família da família não do gênero dos triatomínios tá aqui a construção aqui ó isso aqui que é uma casa de pau a pique então essas casas elas têm essas elas têm muitos dessas dessas regiões vizinhos aqui onde os certos insetos se esconde aqui dentro aí se esconde facilmente ali ele fica ali sobrevivendo ali se reproduzindo com outros insetos e então aí à noite ele sai para procurar aí algum alguém para ele pegar os seus nutrientes e é claro que ele vai procurar primeiro quem tá morando na casa é óbvio né então por isso que essas casas elas têm essa recomendação se não usa essas casas porque elas favorecem a reprodução à vivência sobrevivência do inseto transmissor mas tem que levar em consideração as questões socioeconômicas né porque será que uma pessoa então tá usando isso isso aí é que você tem que pensar será que ela tem condição de usar outro tipo de casa é esse tipo de questionamento que o aluno tem que fazer protozoários mais um malária a gente falou pra caramba também causada causada pelo plasmodium sp sp porque são várias espécies não tô me referindo aí com a espécie tá só tô me referindo qual é o gênero a espécie aqui nesse caso não vai importar pra gente formas de transmissão vetores picadas de mosquitos anófiles de novo anófiles sp tá não me interessa com a espécie não sei qual é a espécie ou sei qual é e eu mas não quero citar só tô me referindo aqui ao gênero profilaxia então controle populacional do inseto sintomas febre alta tremores sonho intenso fadiga falta de apetite enfim sintomas aí comuns a outras doenças e o tratamento a gente usa então antes os protossos agora falando aqui de algumas micoses tá doenças causadas por fungos no vestibular não cai muita doença assim de micose não para falar o que a gente vai se aprofundar muito não mas é interessante para vocês entenderem que as formas de transmissão e as profilaxias são semelhantes tá mas eu vou falar de algumas doenças aqui que elas estão muito prevalentes ou estão tendo aumento de casos e é interessante a gente falar então a nível de conhecimento geral é candidíase é a primeira tá é um agente causador é candida albicans é o fungo tá então espécie gênero forma de transmissão relações sexuais entretanto tem uma observação vou falar daqui a pouco profilaxia de higiene pessoal e sexo com a vizinha e o fortalecimento do sistema imunológico porque porque a candida albicans ela é natural do corpo tá tá aqui agora tá em mim tá em você tá na sua mãe tá no seu pai tá no seu amiguinho aqui tá em todos nós então a pessoa que fica com candidíase geralmente não foi porque ela não não teve lá um ela teve uma ser uma relação sexual sem camisinha geralmente não é por causa disso pode ser também tá mas não é o principal fator principal fator são questões relacionadas a sistema imunológico e higiene pessoal tá então a gente sabe que por exemplo se eu tenho então sistema imunológico de pessoas que estão com um estresse muito frequente elas acabam desenvolvendo candidíase tá e também com pessoas que não têm uma higiene bem adequada elas também acabam desenvolvendo candidíase ou seja é uma questão de mais de um fator então ele quais são os sintomas é uma coceira ou vermelidão nas regiões genitais e é a candidíase ela acaba afetando mais as mulheres está indivíduos femininos então um corrimento branco ali pela vagina com odor forte é um indício bem característico da candidíase o tratamento ao uso de antifúngicos e claro fortalecimento do sistema imunológico tá então o questão do sistema imunológico aqui fortalecimento sistema imunológico serve tanto como profilaxia quanto tratamento e então agora a gente vai falar de uma aqui que eu selecionei que tá tendo um grande número de casos está aqui a esporotricose esporotricose é causada pelo fungo do gênero esporotrix sp de novo sp não não estou me referindo as peças estão referindo aqui então a idéia que eu quero passar aqui que é importante saber qual é o gênero forma de transmissão são por esporos que entram por lesões na pele lembra que esses esporos aqui eles estão carregando é o esporo que os fungos liberam no ambiente e esses esporos vão cair em algum lugar se desenvolvem novos fungos então esses esporos aqui eles podem estar agora exatamente no ambiente e podem entrar por lesões na sua pele ok mas a gente vai ver que a profilaxia para isso até você ter uma higiene pessoal tá então se você tem é questões aí de higiene pessoal não adequada você está se expondo a esporotricose e a diversas outras doenças que a gente já citou até o momento e o tratamento dos hospedeiros que são os gatos e isso aqui é que é o principal que está causando um aumento do número de esporotricose porque a gente está com cada vez mais gatos abandonados e gatos abandonados não tem inclusive a própria higiene deles se eles não têm higiene eles vão acabar desenvolvendo esporotricose e isso pode acabar inclusive passando para a gente tem um maior número de gatos você tem um maior número de fungos que podem infectar gatos ou seja gatos podem ficar doente maior número de gatos doentes podem acabar passando mais esporos para as pessoas sintomas feridas na pele tosse febre inchaços dor nos ossos tratamento com antifúngicos tá e aqui ó pra vocês entenderem melhor que um gatinho com esporotricose que próximo aqui da região nasal e entre os olhos e aqui é uma pessoa tá com essas manchas semelhantes aqui na perna e aí então por exemplo aqui uma notícia de 2017 a secretaria municipal de saúde informou que registrou aumento de 400% gato no número de animais jogou que diagnosticados com a doença em sua maioria gatos tá porque os gatos são os mais acometidos quer dizer que cachorro e outros animais ave pombo também pode ter mas o principal é gato aqui é um outro estudo já de 2020 estudo aponta uma morte 131 número de infectados por esporotricose lá no rio grande do norte e aí outra que ó aumenta número de gatos abandonados em parque no rio de janeiro notícia de 6 de março tem dois meses o número de gatos abandonados no parque do flamengo no rio de janeiro está aumentando vivendo em abrigo improvisado muitas vezes em condições ideais de segurança e higiene eles são cuidados por duas pessoas que oferecem medicação e alimentação a cada um deles acaba não conseguindo cuidar de todos especificamente então você tem um aumento do número de gatos abandonados que pode favorecer então isso aqui o aumento de número de esporotricose e desenvolvimento até de epidemias aí talvez aí para os próximos anos e aí é uma coisa que a gente tem que pensar como é que a gente pode resolver isso então eu quero chamar atenção para esse nomezinho aqui ó epidemia a gente está falando aqui que eu botei agora Rio de Janeiro tem epidemia de esporotricose a gente está vivendo agora uma pandemia de covid endemia epidemia pandemia que nome são esses né que que é isso que a gente acaba vivendo assim de um alguns noticiários falando sobre determinadas doenças quando a gente fala sobre esses três nomezinhos aqui ele está falando então sobre a classificação de uma doença em relação à quantidade de casos e o seu alcance territorial ou seja número de pessoas infectadas e quais são os locais onde está tendo esse número de pessoas infectadas então são uma relação aí entre essas duas variáveis quando a gente fala de endemia então a gente está falando sobre o número de casos prevalentes endemias anualmente que ficam contidos em uma região que isso quer dizer uma doença que acontece todo ano pode ser só durante uma parte do ano ou não pode ser o ano todo mas ela tá aí contida numa região ela não se espalha para outras partes então a gente diz que é uma endemia então exemplo de endemias aqui a gente tem uma endemia de malária e febre amarela na região norte aqui do país então o que isso quer dizer quer dizer que malária e febre amarela elas ficam muito contidas ali nessa nessa região isso não quer dizer que não tem malária em outra região quer dizer que você tem um número de casos relevante tá nessa região contido nessa região todo ano e quando a gente fala então de uma epidemia já é uma coisa que já está um pouquinho diferente já é um aumento do número de casos é um aumento repentino do número de casos de uma doença endêmica ou não em diferentes regiões então por exemplo vamos dizer que se eu tivesse tão malária e febre amarela em 2020 é só tivesse prevalente em todas as regiões e tivesse então aumento de muitos números de casos então ela deixaria de ser uma endemia se tornaria uma epidemia tá e qual foi o exemplo mais recente de uma epidemia que não seja covid foi o ebola em 2018 e bola foi uma epidemia que começou ali em uma determinada região da áfrica e aí ele acabou se espalhando para outras regiões ali da áfrica ficou muito contido inclusive no congo está no congo e teve um outro país que eu não me lembro agora o nome que ele ficou muito prevalente também então ele começou ali é com alguns números de casa e do nada teve um aumento repentino do número de casos em diferentes localidades então a gente opa agora já não é mais um surto que eu não acabei colocando aqui mas não é mais um surto agora já é uma epidemia teve um aumento muito grande ali em uma determinada região em diferentes regiões e uma pandemia o que a gente está vivendo agora que é o número de casos prevalentes de uma doença em todos os continentes ou seja uma doença que está afetando o mundo inteiro e em casos muito grande então pandemias comuns tá pandemia comum apesar de que você não sabe não talvez não sabia a gripe a gripe é uma pandemia comum que acontece todo ano em todos os países no mundo inteiro então gripe é uma pandemia por isso inclusive que a gente tem campanha de vacinação contra a gripe todo ano faz tudo faz sentido agora né exatamente porque ela é uma pandemia a AIDS também a AIDS está em todos os países tem um número de casos prevalente e que vem aumentando em todos os continentes então a AIDS também é uma pandemia e o covid-19 tá covid-19 que é a pandemia mais recente que eu não vou me adentrar aqui porque você já deve estar sabendo aí de todos assim todo essa esse acompanhamento da mídia em relação a essa pandemia que tá afetando tá difícil de controlar tá aumentando cada vez mais aí até presente momento aí que estamos aí em maio galerinha era isso que a gente vai falar hoje tá sei que ela ficou um pouquinho grande então tenta assistir ela aos poucos é falar sobre doenças não é uma coisa muito simples tá então é veja aula reveja e reveja de novo tenta fazer os exercícios para você começar a entender principalmente aí a relação entre é como é que eu sei quem é o casador como é que a forma de transmissão dessa doença então eu sei como prevenir se você focar nesses três você não erra nenhuma questão sintoma e tratamento é uma coisa bem específica aí é mais para quem vai seguir as carreiras de biologia odonto enfermagem e medicina espero que vocês tenham gostado e até a próxima a próxima a próxima